É, meu amigo, o que a gente separou pra vocês aqui hoje no canal é basicamente parecido com a fila do INSS, porque são as rimas que aposentaram o adversário, meu mano, aí o bagulho fica louco, né? Sempre tem aquela rima, mano, que depois daquela rima o cara não aparece mais, e isso às vezes acontece, nós separamos momentos assim pra vocês, então vamos acessando aqui a nossa lista dos salves aqui pra gente não perder nada, que o nosso canal aqui não é acostumado com o Sucrilho, por isso que de primeira o salve já vai pro Vinícius Castilho. Então muito obrigado, tamo junto aqui na rima, diretamente o salve pro irmão Lima, cê sabe que é desse jeito o bom e o mal nós difere, depois disso o salve é pra Priscila Kelly, então de coração muita emoção aí quebrada, muito obrigado aqui a TH do Rimas Elaborado, satisfação até o próximo vídeo, é nóis! E é verdade, vou consumir uma coisa que você nunca recebe de qualidade, olha aqui pra você, meu tipo, deixa, eu mando a ideia, a testa tá me lotando, eu sou artista, eu gosto de plateia! Pra ligar com o mano eu faço assim, porque eu gosto de improviso, é a energia que manda no meu cli, essa casa tá lotada sim, trem, eu mando a minha improvisação, vendo o Anaia sendo campeão, e o seu corpo arrastado no chão! Eu não sei como eu tenho forte ideia, ela tentou arrastar no chão, eu vou te arrastar enquanto entompeia, ela mudina e tá perdida, só que o papo eu não, o bradão, ai, ele não tem qualidade, pega minha aldeia e enfia! E aí, vai demorar, ok, 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 A carteira assinada Só que eu sou autônoma, eu tô na pista É que fazendo rap eu tenho autonomia Ele falou, nevado, eu vou dizer Cola aí o Black Panther, bem melhor do que você E me beijarei aí, e não levanta a mão pra cima E como se é uma roca, e fala com merda Aqui você não se destaca Até porque eu faço freestyle, eu só também E só falamos de medo, pra você não irá de mim Até porque eu não vi, qualidade não me arrima Você é o trem, cuidado pra não perder a linha Até porque eu não tenho a sua disciplina Eu faço o pior que a gente tem que dar todas as malas Você não é a rua, e não tem a disciplina No máximo você é o asfalto que eu faço possível Se eu perder a linha de Deus, eu sou seu bem, seu bem Se eu vou desdente, fugindo do guardinho Pera, ela fala Mãe, quem me beijaria, levanta eu vou pra cima Pode ir beijando, usa a boca pra beijar Já que essa coisa não serve, mas vou fazer rima Pera, eu vou fazer rima Pera, sempre vou fazer no meu freestyle Isso faz agora É, não tem mais.. Dez, dois, uns Dez, dois, uns Pera E realmente eu vou fazer no meu freestyle E hoje eu faço no Amarela com o Verde Você fala tanto que eu tô beijando os cara Acho que você queria ver o cara tá no lugar dele Só que eu já ia comer agora Só que todo mundo que tava aqui presente eu beijaria Só que se você me pedisse tu ia levar o fora Aí eu vou dar o fora Aqui eu digo não Será que essa menina que ganhou ela agora É a que deu em cima de mim lá no coliseu É a que mandou ela pra mim E mesmo assim eu respondo cada maleta Isso é mazara, eu vim fazer frizz aí Não pode beijar sua boca com essa cara de capeta Como que essa boca não encaixa no seu mental Passei que nem a morte com uma coisa Hoje eu expresso pra meia noite e é pro meu funeral É pro meu funeral É por isso que eu faço meu organizado Você tá ligado que eu faço esse rap bem volando E perto da meia noite eu tô amizando Então no meu enterro Hoje vai ter um chão lotado Vai ter um chão lotado, lotadão E vai ter um canto deitado Amassado e o bravo em cima do caixão É o que eu faço meu chão lotado É o que eu faço meu chão lotado E você é o que eu faço meu chão Não testa o meu chão É o que eu faço meu chão É o que eu faço meu chão É o que eu faço meu chão Porque essa aqui você mandou no air de esse caderno Vai maitrado, garoto enzo Se você tiver meme com piolho Depois eu vou te dar moral Eu vou comprar um escabinho É o escabinho, meu Mano, tá ligado que nós sabe E se o escabinho não der certo Aí sim, eu te dou um pente fino e um vinagre É, demorou a sua sessão Me dá o escabinho, um pente fino e um vinagre Mas nunca a tua opinião Quando eu faço o frio Quando eu faço o frio Vou acabando contigo Já que sua opinião é tão boa Então guarda pra ti ou pros teus amigos Só que isso aqui é uma batalha Mas pelo visto você não sabe que é isso não E se você não sabe que é uma batalha Uma batalha só um dois MC numa troca de opinião E se você não quer escutar minha opinião, meu mano Se tu não quer escutar meu trabalho Você pega um fone de ouvido Volta pra sua casa Se quiser voltar pra casa Vai pra casa do caralho Acabando o fone, eu vou fazendo assim Acabo contigo, eu estraçalho Acabo no fim Até porque cê falou que é batalha de MC Cê tá pagando, te louco Ah, entendi, é batalha de MC Tô vendo que um tá aqui Mas me diz, cadê o outro? Caraca, meu mano Olha só que ridículo O outro MC tá na sua frente Só pra você saber Tem mais de dois mil títulos E só pra você saber Que é comum E esse aqui é o MC Que tá todo mundo vendo Mas aqui no forte Ele não tem nenhum Não, não Sabe que eu pego a poesia No forte eu tenho um título Acompanhasse o movimento Eu saberia Você falou que tem dois mil títulos Mas eu explico pra tu Eu não tô vendo as tuas folhinhas Assassins dois mil Tão dentro do teu cu Você tá ligado que você não tá pronto pro bate Por isso que você saiu do jogo xará Saiu das batalhas porque não aguentava escutar Mas vou falar pra você Sua família é a favela Se quer que ela ganhe Então me vai aguentar pra eu Não aguentava escutar Tanta rima na batida Eu Não aguentava escutar Tanta rima na batida De que nunca nem deu nada E cruza da minha vida Ainda tem muito a correr E tudo que eu toco tem desejo dobro pra você E desejo o tipo pra você Porque eu não meto mala e eu não quero me crescer Se pra tu tá da hora, eu pra mim tá da hora o dobro Eu não quero sua grana Eu sei que esse mundo é longo Tá ligado é desse jeito, tá ligado que não quer Mas você tá falando da Nagan na minha mulher e minha fé Sinceramente, truta, você delírio Fala tanto de mim, acho que encontrei meu filho Rua, 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 rua Você é meu, 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 meu Amador, serviu dois anos passar Voltou pras batalhas, ainda não parou de chorar Falei do seu dinheiro no primeiro round na pista Tá com dinheiro e não deixou de ser vitimista Esse exame do meu, 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 meu E o meu, 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 meu Viva de três, dois, um Nesse jeito tá levado, mas mudou a ocasião De vítima dessa serial de nós virou vilão Sinceramente, você já tomou o pau A própria bateu de frente pro original Copia de quem? O Coringa que sorri um dia vai chorar também Então não mete o louco, que o caminho é estreito Você é o pai do bate, hoje vai morrer no peito Pai do bate não, caralho, sem segredo Na verdade, seu é hobby, mete a mala e morre de medo É desse jeito você é bobo, já chorei, já sorri Vê sorrindo, vem no cinto, pega fogo Vê se você consegue pensar Você sentiu o aroma da revanche Vamos ver como é que é, eu espero Sentir o cheirinho de revanche Eu senti o cheiro de um dois a zero Você falou que a vontade é cansada, mas tá ligado que você se fudeu Você quer cantar de galo, mas não esquece que foi o meu trio que venceu E você fala demais, meu mano, sabe que eu sou cabuloso Pode gritar, é legal que você ganha um round Mas o dinheiro tá aqui no meu bolso Se o dinheiro tá aí no seu bolso, vamos, passamos assim Hoje você não vai ter que reclamar Compre um jurado pra passar de mim Demorou, eu vou te batendo e eu tô na pista Batindo em você e no cantinho tudo perdeu Não deixe pro capixaba o que é pro paulista O que é pro paulista, meu mano Sabe que nós embraja Deixa pro capixaba o que é pro paulista Quanto nacional São Paulo tem na casa? Sabe que nós tem a massa E amanhã o nacional pra São Paulo é melhor pra ir pro capixaba Quantos nacional São Paulo tem? Tem um, porque o futuro eu já vi Realmente não tem nacional Mas quantos prados você viu por aí? Agora já Eu vou acabar contigo agora Você ficou falando muito mais Você tá ligado que você vai triste e embora Eu não falei porra nenhuma no Espírito Santo Não fica metendo rima louca Sujeito homem tem que assumir o que faz Então seja sujeito homem E não põe palavra na minha boca Tava começando o primeiro verso Cê disse Que ia me amassar Que cê ia vimpar Mas eu te coloquei no seu lugar Como vice Sabe por que seu vacilão? Eu vou te falar Que cê vai fazendo acontecer Fez a carinha Vai meter marrinha Quem bateu no prado Foi o Neo Nunca vai ser você Nunca vai ser você Não vai ser você Não vai ser você Fez gol Fez gol Fez gol Fez gol Fez gol Fez gol Só pra quem tem gol Irmão, irmã, toma Sabia agora do toma Ok Ele ganhou o primeiro round E já tava acabando o toma Ok Depois falou de machigar Peço boa abstrato Você machiga igual chiclete Eu sou o chiclete que gruda no teu sapato Essa é a ideia Agora eu tô sem sapato Amor eu jogando tudo pra plateia Tuve que buscar você Pra poder pisar em cima de novo Ele é o cara da milita É o cara da cena É o cara que rima com fé Tá bom? Ele espalta a velha Matou sete da plateia com chuleta Pode falar que a rima foi engraçada Mas quando tacava Vocês tampou o nariz Aí meu mano Tá ligado o que eu vou te dizer Aí vai ser que todo mundo Tampou o nariz E começa a falar que Vocês vão rimar em pneu ali Eu tô com calma Felipe Eu tô infeliz Porque é que você tá rimando aqui Pelo fim que você tá meia Rima tocando o nariz Você vai ligar na maneira Que você tá ligado Eu tô 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 ligado É um bom nome em cima. Sinceramente pela atitude, ele falou não define a essência. Pra mim a sua ideia é babaca. Se eu faço um disco eu capricho na letra, capricho no beat, capricho na capa. Capricho é na capa, tá ligado? Por isso mantém a cultura. Se é capricho na capa, mas nunca vai ser na cultura. Ele falou que eu sou feio, tá ligado? Por isso eu vá adiante. Claro que eu sou feio, não é bonito. Um pitbull com raiva contente, cheio de sangue. Várias rimas, aí, ele só responde aqui é feio Só respondeu que eu chamei de feio Isso é engraçado que eu fiz várias rimas Ele se apegou no xingamento de feio Acho que você tem problema de autoestima Mas tá ligado parceiro, a questão de feio Já te expliquei que é na rima Pra mim feio não define, mas sinceramente É porque você deixa feio todo o clima Na moral, esse cara já que é bom, ele se incomoda Realmente, cê quer falar que eu sou feio? Você é famoso, continua espancando a moda Ei, bagulho é doido, ele acha que é estilo coiote O Kiko virou um cachorro, não é coiote Com a bochecha é estilo putog Só rima decorada, ele decora essa rima em casa Tá ligado que nóis faz a rima, nóis chega no verso e a rima em brasa Ele falou de espancar a moda, sinceramente você deu uma goela Espancar a moda, vergonha pra mídia, mas é orgulho pra favela Ei, é orgulho pra favela Bota a mão na consciência, o bagulho é muito louco Tá ligado, eu tenho Agora essa criança é menor de idade, sabe tudo que eu tô educando Você falou que é menor de idade Já era mano, cê não anima, isso é incrível O que cê não pode ser é menor no nível O que cê não pode ser é menor de idade, você sabe muito bem que agora não desconta Só rima tá pronta, você vai educar e vai educar quando você pegar minhas contas E aí Que novidade pra mim que trabalho desde os postes Você acha mano que eu tô fazendo aqui pra na hora Ou você acha que eu vim pra fazer poste Para de fazer isso, me acompanhe Mas não demoro muito pra eu estourar seu país Porque é conta, tu não te amei pago Aqui quem é quem paga as contas da minha voz Você tá pronto pra fazer poste E vou por embojo Mande novo E volte a juventura É poste de quebrada Levanto pronto pra dar rodo raio Você vai piger Do RAB Essa que é improvisação Sua coroa te criou na infância Pagar sua conta é obrigação E o cubro Serão em praça Na hora é infolgação Aqui nessa rapaziada Só que mando a mão nesse argumento Truta Porque se arrasa Então vem mano Vem pra cima Dá um rosto Que eu limpo a sujeira Dessa casa Pode levar pra sujeira Eu sei Que você já passou um pau Cacete Eu sou filha de pachineira Desde cedo eu aprendi Escondeu o seu corpo no tapete Ei Você que mandeu um gaiço Eu Mas o que você não está preparado Desinformizado É com o bem da onde é O cante deve estar ultrapassado Bora de demorar Sinceramente meu mano Você não anima Viu Eu não vim aqui pra explorar O conhecimento Você sabe que é só quanto rima Ei Você só fala da minha vida Mas pelo visto Você não tá improvisando Mas eu tô só aqui Você tá panzando Pega o tapete E a sujeira Pula nele E sai voando Eu vou pegar e vou sair voando Você tá ligado Que a do início é o fim Pega o tapete Você tá um cacete Ganhar de mim Vem com DG É gelatinho Ei Eu tô fazendo E rima Sabe Tudo isso Sabe eu sou chagaz Até porque mano Na rima Você é eficaz Só que no final de tudo Você meteu o louco Eu sou tudo isso Tudo isso e mais um pouco Tudo isso e mais um pouco Mas você lá teve O fim A ser não é potente Amiga que você não vai pra frente Tudo isso e mais um pouco Mas pra mim não é o tufi Que é entidades Tá ligado Mas eu tô heaven Eu tô Me desculpa Tua rida é horrorosa Pois conta dele ZD tome uma gosta Eu cheguei na aldeia, vou roubar o seu lugar Sou mais linda, vivo bem, sou muito mais gostosa P pro 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 Amora, meu amor, cê sabe que você se afunda, cê acha que eu não sei apresentar de vitória e parafina rimando toda segunda? Sério mesmo, por isso que essa aqui é a farinha, seu verso tá chato ou é o ultimato, solta o bicho, alança a bundinha. Tudo bem nessa ação, por isso que agora encanto essa multidão, ela balança a bundinha aqui de improvisação, teve o vinha sem bujão, balança o rapetão. O mestre de cerimônia, ainda mais no meio das batalhas de rima, é uma coisa que você tem que tomar cuidado, não adianta você mexer com o MC errado, eu rimei sem querer, viu, chegado, essa daqui foi querendo, mas eu não tô apavorado, vamos parar de rimar aqui e vamos falar do que a gente vai fazer. Cê viu que você não pode mexer com a pessoa errada? Cê tá doido, vamos aqui mandar logo um salve na nossa lista de hoje aqui pra ver quem que foram os três sorteados. E é o seguinte, véio, a gente tá aqui pra fazer história na rima, por isso que a gente mantém sempre os nossos nervos calmos. E hoje o primeiro salve que nós temos aqui é pro Carlos, o louco, que ele tá aqui, mas eu vou mandar salve pra mais dois, então ele não tá sozinho. Logo depois do Carlos, o salve é pro Jefinho. É, meu mano, cê viu? Se for em questão de rima de salve, pode deixar comigo que eu tô invicto. Logo depois, o terceiro salve vai direto pro Vitor, então muito obrigado aí, quebrada, tamo junto na jornada. Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada. Satisfação, até o próximo vídeo e é nóis!